E aí pessoal, tudo bem? Ao aqui, e pessoal no vídeo de hoje mais um vídeo de Naruto Só que dessa vez não jogando obviamente Vamos falar um pouco sobre a atualização Olha só que legal, com licença Jogou algumas coisas novas Os eventos são basicamente os mesmos Mas tem algumas novidades Como vocês estão vendo aqui Descoberta e teste de habilidade De Pem Caminho Animal e o Caminho Deva Ganhar o despertar, beleza? Além da Arena 3 e 3 Está dando o Moe Traste de Banho Que eu não sei o que faz A gente dá uma olhadinha aqui, beleza? Queria pedir pra você que está assistindo aí Não esquece de dar o joinha De comentar também, que é muito importante Se você não é inscrito também, de se inscrever, beleza? Então vamos lá Primeiro de tudo aqui, grande roletinha Como eu falei, os eventos são padrões Não é nada de outro mundo Deixa eu já abrir aqui o Konoha Prox Aqui ó Então ó, vocês podem ver aqui Nada de outro mundo Coisas que a gente já conhece Só que aqui está dando os fragmentos De uns ninjas mais legais Então, o Itachi Kimono O novo Onoki E o Sasori Né, Sasori Aria Vermelha Não lembro o nome dele Mas o Sasori novo Né, está dando isso daqui Então, ok Aí aqui na arvorezinha Olha só o que está dando Está dando umas recompensas diferentes Está dando um Naruto Ronaldo Mas é no nível 7 também, né? Mas está dando um frag de Naruto Ronaldo De Hashirama Edu Tensei Então de repente você já joga um tempo Sei lá, você está com Vou chutar aqui 70 frag de Hashirama Edu, você quer muito Hashirama E você também tem muito cupom para gastar De repente seria uma boa Está vendo? Você conseguiria pegar o restante dos frag do bichão aí Está vendo? Na arvore também tem do Madara Reanimação Resolvida E o Madara Fundador Aí aqui tem os ninjas, né? Nada demais também Eu vou continuar pegando do Killer Bee Porque eu já estou com uns 30 frag de Killer Bee Então vou continuar farmando ele no grátis, né? Então nada demais aqui Aqui mesma coisa de sempre também Invocação do campo de batalha Então Narutinho, Minato Está vendo? Os ninjas iguais Aqui já é de Cash, tesouro de um lingote Então vamos passar reto Aqui tem presente por recarga Beleza, mobilização geral Mobilização geral é boa Vamos ver o que está dando essa mobilização aqui Estou vendo que está dando fragmento de Shizui Kimono Fragmento de Madara Uchiha Roche, reanimação Guerotora E fragmentos de Verão Fresco Que eu acho que deve ser uma roupa, né? Então mobilização geral zona aí, ó Compensação de recarga é lingote Rank de vinho de coisa é lingote Compensação de prática limitada Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã O que é isso aqui? Eu esqueci, eu não lembro Cupons, beleza Não lembro o que é isso Compensação de vocação, né? Então se você tem pergaminho de vocação Bastante para gastar Agora é uma boa também E festival dos ninjas Gastar, não sei o que lá Garantir itens Beleza Provavelmente você vai ter que dar uma gastadinha aqui também E agora O que que tem aqui? Ah, esses eventinhos aqui são legais, ó Ah tá, eu acho que é os eventos daqui Que está falando que está sem imagem, né? Acho que o pessoal foi pôr uma imagem depois, ó Tá vendo? É sempre bom você fazer arena, tá vendo? Se você vencer a arena Você ganha umas recompensazinhas, ó Então Tá vendo? É legal Aqui está dando 100 frag de Ikimimaru Então se a pessoa também encaixa Tem bastante chance de você conseguir recrutar ele E aqui os fragmentos da mobilização, né? Eu acho que no pacote da mobilização Deve estar vindo os mesmos de sempre ainda, né? Que é Como é o nome da menina lá? Da boneca? Da Kona Anjo Kona Anjo e outro que eu esqueci qual é Também tem um ninja novo, né? Que é a Kurenai Kurenaizinha nova E a gente vai estar dando uma olhada nisso agora Aqui, ó Os eventinhos, tá vendo aí, ó? Bagulho de ninja, ó Quem vai estar dando aí fragmento de Desse Madarinha Hoje em dia ele não é mais meta, né? Mas Desse Tobe aqui Ele era meta, mano Acho que 2017, 16, vai Ele era meta Os caras usavam muito ele Né? Então É isso Nada de Meu Deus Que que é isso? Que deu a louca na Oasis Não Vamos aqui Aqui tem os valores, ó Então, ó Mobilização geral Tá vendo aqui os valores Tá vendo, ó De cada um Aqui também mostra mais ou menos a variação E tudo mais Tá vendo? Então tá aqui Aqui da árvore, ó Então 12k 11k O rapazinho aqui 14k O Sasori Aqui mesma coisa, ó Campo de batalha Tá vendo? Time Naruto Mesma coisa A nova Kurenai Olha só Kurenai Roupa de verão Olha só que beleza Vamos dar uma lida aqui? Já vamos aproveitar e dar uma lida, ó Aprisionamento de árvore Remove imunidade A status negativos Oita Causa imobilidade O alvo Reduz o chakra máximo Do grupo Do alvo Em até 60 Ô, louco Dura até o fim da próxima rodada Maneiro, hein? O ataque básico dela O que ela faz? Ataca 3 inimigos E causa sono Nossa, bastante Se for um time que não tiver Que não foi imune É apelão Perseguição Persegue o inimigo Com queda Causa repelimento E confusão Beleza Uma das passivas Aqui Jutsu reflexão Na primeira vez que um Companheiro recebeu Um status negativo Esse status é transmitido Para um inimigo Ok Beleza Estonteante Este ninja tem 45% de chance De causar confusão Em quem ele causar dano Maneira Aparece o Sasuke O Sasuke Rinnegan Só que Mulher, obviamente E ela não dá dano Apesar que ele também não dá Então É a do Ordonil Mas ó Uma suportezinha legal É uma boa suporte Provavelmente deve Existe Deve dar para fazer Umas comps da hora Com ela Tá vendo? Então deve ficar bem maneiro Ixi, olha o lag Então acredito que ele vai ficar Bem maneiro Eu acho que ela deve ser Tão boa quanto a Kurenai Normal Eu acho que só Acaba Que ela não tenha A recuperação Que a outra tem Mas enfim Vamos para o próximo Aqui que é o Omoi O Omoi que vai estar dando Na arena 3v3 Eu nunca tinha visto ele Vamos dar uma lida Corte pelo reverso Causa dano Queda Paralisia Interrupção ao alvo Caso o alvo Seja um aliado Gera um escudo Para si E todos os clones De Omoi Legal Além de remover Status negativo Gerar imunidade A status negativo Por uma rodada Beleza Maneiro Cria de 1 a 3 clones O ataque básico dele É esse Cada clone de Omoi Do seu grupo Aumenta em 30% O próprio ninjutsu Nossa Maneiro O ruim é que isso daqui Eu acho que é só Em um inimigo Eu acho que é Alvo único Se fosse em grupo De repente Dá para fazer uma trollagem E ver se ele dá dano Caraca Olha Olha Estilo nuvem Corte Pelo reverso Causa dano Queda Paralisia Interrupção ao alvo É isso mesmo Caraca Enfim Vamos lá Ninjutsu Caso haja 3 clones De Omoi Ou mais Sua passiva Causará efeito Em 30% Ô louco Perseguição Parece a do Madara Olha aí Persegue repelimento Causa queda E paralisia O dano será em 50% Aos inimigos Em redor do alvo Maneiro A outra aqui Parece com a que ele já tem Persegue flutuação Causa repelimento E marca Reduz o repelimento Da própria exotera Aqui uma rodada Beleza E aqui Omoi Possui chance fixa De esquivar De ataques comuns E de contra Atacar Ô louco Então além dele esquivar Do cara que tenta Bater nele Ele ainda bate no cara De volta Causando dano Baseado em 15% Da vida atual De Omoi Rapaz É uns ninjas Que eles Caraca Único Eles colocam Umas coisas Diferentes Isso é louco Da hora Da hora Vamos pegar Quando esses ninjas Tudo chegar E vamos ver Se a gente consegue pegar Ih papai Olha aqui Chegou Miséra Despertazinho De Bem Olha isso Tem a esotérica Instantânea dele Agora É uma vil plana O ninjuts Está juntos Reduzido em 40% Todos os inimigos E causa a queda O inimigo escolhido Então agora está instantâneo Não precisa mais Aí está mais barato Está vendo É 60 de chakra Não 80 E no ataque dele Aqui Despertado Ataca o inimigo A frente Lança a compra de 3 E causa a queda Beleza Cadê o resto Aqui Persegue o inimigo Com queda Causa selamento E queda Essa habilidade ignora Defesa e resistência Se matar um inimigo Com essa habilidade Ele não poderá reviver Beleza Maneiro E a outra Causa selamento Pode absorver Até 20 de chakra Legal hein Não sei qual Depende né Acho que depende Da compra que você está usando Uma das duas As duas são legais Aí aqui tem a outra Grande chance de se esquivar De dois ataques comuns Recebidos na rodada O ninja também Fikimune É ataques Puramente ninjutsu Ataques Nintajutsu Causam dano extra Então é Uma mão lava a outra Né meu filho É tomar lá da cá Mas Fikimune é dano Puramente ninjutsu Então o cacuzão Já não faz nada E aqui Grande chance de se esquivar De perseguições Recebido na rodada Eu acho que talvez Esse seja Melhor Se esquivar de perseguições Então Será que é só uma vez Igual tipo Não sei Ou esse pode ser melhor Enfim 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 Vamos para a próxima Aqui ó Persegue repelimento Causa queda Remove escudo Status positivo Pode ser ativado Até duas vezes Por rodada Meu Deus Maneiro Para cada ninja derrotado Em campo Seu ninjutsu Aumenta em 10% E a chance de crítico Em 5 Ok Eu acho que essa daqui É melhor né Porque Você remove escudo Status positivo E duas vezes por rodada Acho que fica mais chato Do que essa daqui E o pen animal Olha isso Agora causa dano 35% de aumento De dano A 4 inimigos Beleza Isso aqui causa Marca Resfriamento diminui Essa daqui não tem nada De mais Eu imagino que ninguém Vai usar Eu duvido muito Que alguém use o pen Deva Imagina o caminhão animal Ó Ativado com 10 Com combo de 10 Ou mais Causa dano Com 40% De aumento A 3 inimigos Ok 50% de inimigos Esse ninja recebe Ocultação Isso é novo Isso é novo hein Ele deve ficar assim Tipo igual Cacaxe Sei lá Invoca o panda gigante No início do combate Com 120% Da sua vida E com armadura Ixi Maria Aí pode ficar tanque hein Antes da primeira ação Da rodada Invoca um panda gigante Com 100% De sua vida Somente pode existir Um panda gigante Em seu grupo Não Isso aqui é melhor Obviamente 120% Da sua vida Bagulho tem mais vida Que você mano Ah Isso aqui é buff né Todos os que tem Renegang Ganham 40% A mais de ninjuts 60% de resistência Por 3 rodadas De repente Quem tiver um Sasuke Primeiro movimento Aí ó De repente Dei pra pôr o caminho animal Hein Não sei Enquanto a gente estiver vivo Todos os aliados do campo Com o Renegang Ganham 20% a mais De ninjutsu Essa daqui é melhor Obviamente 3 rodadas Ou seja O jogo praticamente Já tá decidido Se vai vencer Ou não Mas bom A atualização foi essa Opa Aqui ó Mesmo de sempre Nada demais Só recompensas diferentes Mas o intuito do O jogo continua o mesmo Os eventos o mesmo Beleza E aqui ninjas novos E algumas novidades Certo O Moizinho parece ser legal Quando ele chegar Eu quero testar ele Vai ser da Arena 3v3 Então não deixem de fazer A Arena 3v3 de vocês Beleza Então o vídeo de hoje foi esse Falando um pouco Sobre a atualização Mostrando um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Me dizem Me digam Me dizem Me digam aí O que vocês acharam Dessa atualização De despertar Se você tem um Deva 4 estrelas Porque eu não tenho Pra tentar despertar ele Tentar dar uma brincada Beleza Então não mais é isso Tamo junto Valeu Falou Tentar dar uma brincadeira